Olá, boa noite. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro chocou o país, destruiu registros importantes da nossa história e também escancarou o total descaso com o nosso patrimônio, a nossa cultura. E é para falar da situação em que chegamos e o que pode ser feito que recebemos aqui a museóloga, Maria Inês Mantovani, que trabalhou na criação do primeiro sistema de museus do Brasil e atuou em cerca de 250 projetos de exposições nacionais e internacionais. Boa noite, Maria Inês. Boa noite. Bem-vinda ao Metrópolis. Obrigada. Vamos começar com repercussão internacional, ok? A gente pode mostrar, inclusive, a capa do New York Times de hoje, que mostra a capa do jornal, do jornal impresso, não é só pela internet, tamanha a importância dessa repercussão. A repercussão desse incêndio. E eles dizem, entre outras coisas, assim, brasileiros lamentam perda do museu e também o declínio de uma cidade, o declínio de uma nação. O que isso significa a partir desse incêndio? O que você tem a dizer? Eu acho que o incêndio é o maior trauma patrimonial e científico da nossa história. Acho que isso é de uma responsabilidade gravíssima, no sentido, não só, vamos dizer, da preservação do passado, mas de levar esse passado ao futuro, que é a grande missão do museu. Então, quer dizer, nós temos aí uma falência nesse momento, que é bastante grave. Com relação à questão internacional que você coloca, eu vejo, quer dizer, se isso chega à capa do New York Times, é porque também já chegou em todas as contas. E nós recebemos um volume de comunicados, de informações, de atenção internacional da área patrimonial, da área museológica. Só para se ter uma ideia, na segunda-feira de manhã, nós já tínhamos um comunicado da presidente do Conselho Internacional de Museus, preocupadíssima, e ela fez um manifesto sobre isso para todos os museus do mundo. E o que ela dizia? O que as pessoas estão dizendo a você? Ela dizia que ela lamentava profundamente, e aí é que é um detalhe muito importante, porque ela diz, lamento profundamente a perda do patrimônio cultural e científico brasileiro e universal, porque, no fundo, esse acervo do Museu Nacional não era um acervo exclusivamente brasileiro. Então, ela diz isso, ela fala que ela apoia e imagina o impacto que isso... Mas eles tinham dimensão da perda? Ainda não, né? Já tinham. É, porque no primeiro... A perda de cerca de 90% do acervo? É, o 90% veio ontem, né? Mas o que se pensava naquele momento é que fosse 100%, né? Então, quer dizer, nós tínhamos essa visão já de uma catástrofe muito grande. Então, ela fala sobre isso e, imediatamente, ela coloca à disposição todos os comitês estratégicos do Conselho Internacional de Museus, quer dizer, comitê de segurança, comitê de riscos, comitê de... todos os comitês de documentação, de conservação, à disposição se nós precisarmos chamar qualquer tipo de profissional internacional para ajudar. Claro, claro. Não acho que é o caso, porque nós temos aqui todo esse arcabouço, né? Agora, em 1978, nós tivemos um incêndio importante também no MAM do Rio de Janeiro. Foi uma perda de obras valiosíssimas, Picasso, Dalí, etc., não é? E nós tivemos um problema em... Durante 20 anos, nós tivemos problemas para trazer até obras de outros países para cá. Você acha, não nessa mesma dimensão, mas você acha que, de alguma forma, a gente pode ser atingido, porque a nossa imagem ficou de que não sabemos cuidar do nosso museu mais importante? Eu não tenho dúvidas. Eu trabalho com exposições internacionais, né? Então, eu conheço muito bem a lógica dessas relações, dos empréstimos. Acho que o fio de bigode, quer dizer, a confiança que se depositou no Brasil depois de tudo isso, e depois de... Eu me lembro quando nós fizemos o Brasil dos Viajantes, por exemplo, foi o primeiro momento que nós conseguimos trazer obras de 12 países para o MASP e aí, a partir dali, as coisas se estabeleceram novamente, né? Então, eu acho que é uma nova ruptura nesse momento. Nós já tivemos, por exemplo, um museu de São Paulo já recebeu hoje um pedido de detalhamento de segurança, principalmente falando em incêndio e citando o episódio do Museu Nacional, dizendo que os trustees todos do museu pedem um reforço de informações para decidir se permanece o empréstimo que estava já negociado. Então, isso vai acontecer fatalmente. Claro. A notícia também aqui no Brasil, também de hoje, é que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, vai lançar patrocínio de cerca de 25 milhões de reais para a segurança em museus via Lei Rouanet. Isso é suficiente? Eu acho que depende do que a gente considera dentro de um plano desse, né? Eu imagino que pela... Nós temos 3.500 museus no Brasil, né? Não estou dizendo que todos eles estejam em situações tão precárias, né? Mas tem muitos, né? Tem muitos, então eu acho que, na verdade, o que se precisará... O que eu acho que é importante aí não é só o montante, mas é que critérios serão utilizados para a destinação desse montante, né? Eu acho que teríamos aí que ter políticas públicas, né? Quer dizer, editais públicos, critérios técnicos, né? Quer dizer, para poder destinar da melhor forma esses recursos, de modo a contemplar museus que tenham acervos em risco, né? Em primeiro lugar. Sim. Quando nós tivemos aquela série de incêndios aqui em São Paulo também, né? Do Butantan, do Museu da Língua. Ou seja, esse conjunto, né? Memorial, tudo isso. Eu tenho até anotado aqui, ó. Teatro da Cultura Artística, em 2008. Memorial da América Latina, em 2013. Liceu de Artes e Oficios, em 2014. Museu da Língua Portuguesa, em 2015. Cinemateca, em 2016. Museu, bom, o Museu do Ipiranga está fechado há 5 anos e ainda bem que está lá. Está muito bem cuidado, né? Está muito bem planejado para as próximas etapas. Mas o que justamente me preocupa é justamente que esses recursos possam ir e serem bem distribuídos, canalizados e efetivamente gastos, né? Porque, no fundo, não é só a segurança de incêndio, né? No fundo, nós teríamos que falar de planos de emergência, né? Falando museologicamente, é isso, né? Que engloba esse conjunto de situações de risco. Inês, a gente vai fazer um breve intervalo, tá? E você que está aí em casa está convidado para continuar aqui com a gente, porque nós vamos discutir o que pode ser feito a partir disso, né? Não adianta, evidentemente, que a gente vai lamentar, não tem como não lamentar, mas, a partir do que aconteceu, o que a gente pode fazer, né? Daqui a pouquinho, depois, no intervalo. Já estamos de volta com o Metrópolis, falando, claro, sobre a situação dos museus no país a partir do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, com a Maria Inês Montovani, museóloga. Maria Inês, todo mundo falando, assim, sobre os 20 milhões de itens, né? Quase tudo perdido lá dentro. Muita gente falando, assim, nossa, perdemos Luzia, que é o fóssil de ser humano mais antigo que tem das Américas. Para você, assim, o que representou toda essa perda? E Luzia foi a perda mais importante, como muita gente está dizendo? Eu acho que é difícil, porque a característica do Museu Nacional é um museu enciclopédico, como nós chamamos, né? Então, ele tem, quer dizer, uma multiplicidade de acervos, de períodos e de origens diversas. Quer dizer, nós temos acervos greco-romanos, tínhamos acervos africanos, brasileiros, ou seja, egípcios, e no nosso caso, por exemplo, brasileiro, nós temos uma coleção deslumbrante arqueológica, etnográfica, as questões todas paleontológicas. Então, ou seja, nós tínhamos um mundo científico dentro desse museu. Nós tínhamos um mundo artístico, científico, histórico, o acervo imperial, né? Da melhor qualidade, então eu acho que o volume da perda é uma perda, além de numericamente expressiva, ela tem um lastro de dano que é muito grande, porque pega toda, vamos dizer, todo o conhecimento, né? E no caso da Luzia, sem dúvida, é uma perda enorme, porque eu sempre considero o seguinte, a Luzia foi descoberta em 1976, durante mais de 20 anos, esse estudo foi sendo desenvolvido e ele modificou, vamos dizer, muito favoravelmente a ocupação, né? De como os sapiens ocuparam as Américas, né? Então, isso é muito importante e eu acho que essa é uma descoberta incrível, né? Que o Brasil pôde trazer no cenário internacional e o que eu fico sempre imaginando é que quando a gente fala em ciência, em pesquisa, nós não temos que falar só do presente dessa descoberta, que nós somos contemporâneos dessa descoberta, mas era fundamental que esse corpo, né, da Luzia tivesse sido mantido para que daqui a 20, 30 anos, com outros dispositivos de pesquisa, com o avanço da ciência, outros pesquisadores pudessem descobrir outros indicadores, né? Claro, claro. Então, eu acho que a perda, ela não é só passada e nem só presente, ela é uma perda futura. Com certeza. É um comprometimento futuro da pesquisa, né? E isso não é só Luzia, isso é tudo que estava lá dentro, né, dentro de uma universidade. Maria Inês, o que fazer para atrair? Isso é uma questão importante, porque a gente ficou sabendo que no ano passado nós tivemos um número X de visitantes no Museu Nacional, cerca de 190 mil, e no Louvre nós tivemos mais brasileiros frequentando o Louvre do que o próprio Museu Nacional, porque talvez o museu, as pessoas não tinham noção da importância do Museu Nacional e, infelizmente, tiveram, a partir de agora, com a destruição, né? Eu acho que é assim, vamos pensar de uma forma positiva. Nós temos este mês o Inhotim e o Museu do Amanhã celebrando 3 milhões de visitantes. Então, não é que os museus brasileiros não sejam visitados. Eu fico tentada a imaginar, né, que se nós tivéssemos tido uma requalificação do Museu Nacional há 20 anos atrás e isso pudesse ter sido mantido e, vamos dizer, aperfeiçoado e as linguagens expositivas tivessem avançado, o acervo protegido, tudo isso, quer dizer, as informações científicas trazidas a público, com a excelência do acervo que ele tinha, eu não tenho dúvida de que ele teria milhões de visitantes. Então, eu não comparo essa visitação internacional como algo... É só uma coisa para pontuar mesmo no final da nossa conversa aqui. Só estou dizendo porque eu acredito que esse museu teria toda a potencialidade de ter um outro resultado de público, né? Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou, mas a nossa conversa vai se estender por muitas outras edições do Metrópolis, principalmente no programa de domingo, que vocês estão convidados, nós vamos discutir também isso e na semana que vem também políticas públicas culturais. Maria Inês, muito obrigado pela sua presença aqui no Metrópolis, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado, querida. Tá bom? E nós voltamos amanhã logo após o Jornal da Cultura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.